Aqui, quanto que não vai rasgar? Ó, esses quatro Estavam mais soltos, ó Tá vendo? Tem uns que nem mexer, ó Olha a bordinha A maioria deles nem mexer, ó Tá filmando, Fio? Tá filmando Tá vendo? Não aguenta, mano Tá vendo? Tem aqui, por exemplo, que a chapa esgarçou, ó Tem que fazer o bongolezão, né? Viu? Sossegado Semana que vem eu já faço e já testo de novo Daí não precisa nem de cola, mãe Tem que mandar isso aí Sai com a unha, ó Tem um lixo aqui? É um escritório Aí, ó, a rodinha ali, ó Debaixo da escada Agora eu vou ter que passar um ar em tudo isso daqui Passar óleo Porque você não começa a enferrujar tudo É Pode crer Ó, a perfeição Não, tá linda, né? Tem mais o que falar Isso aqui em ferruja, né, Leandro? É, eu vou limpar também Mas em ferruja? É Galvanizado? É Não, é que aonde arranhou, ó Aonde arranhou é ferruja Entendi Caralho, é linda, né, cara? É É É outros 500, mano Realmente é Dá um misturinho Esse bandejão aqui Tem que estar sempre lambuzada de óleo, né? Então, nesse aqui que vai a cava, né? É aqui Você vai fazer de quantos? A cava vai aqui, ó Volta inteira Tem que fazer Você tem que fazer o quê? Um compasso Um canal Um compasso Eu não sei como é que você vai conseguir Deixar certinho Não, eu também não sei Eu sei que eu vou fazer Mas eu também não sei Eu vou examinar e vou fazer Não tem segredo, imagina Olha lá Isso aqui é mole É É Viu? Sexta-feira, né? Não, acho que até antes Meu, é mais difícil É conseguir a borracha O resto é fácil A borracha vai ter que mandar vir Tipo, comprar na internet Como que vai fazer? Eu vou pesquisar primeiro Vou pesquisar Então, os irmãos falam Não é o Prini